Olá meus queridos, vamos jogar hoje um jogo safadinho, estilo hentai aqui, a praia da Sakura. Vamos lá, vamos ver se o jogo é bom. Primeira vez que eu jogo, vou dar uma olhada nas configurações. Se você tem menos de 18 anos, você não deveria assistir não, não vou ler a história, se vocês quiserem ler alguma coisa, vocês pausam o vídeo, tá? Vou ler na cabeça mesmo, para ler mais rápido, para a gente adiantar um pouco e ver as coisas mais safadinhas. Olha lá. Ah, Ayumi. Estão no hotel. Você vê o detalhe do traço, né? Tem uns detalhes, eles conseguem no hentai pegar alguns detalhes, que são muito provocativos, vamos assim dizer. Isso é uma graphic novel, graphic novel não é o que chama? Uma... Graphic novel, me dá o branco é o que chama? Visual novel, desculpe, pela falha. Basicamente, você vai levando, vai lendo uma história, é um livro interativo, né? Às vezes, não tão interativo assim. E, com que aqui... é isso? É mini hip notícias! Novas também me dando como�denda. Vamos ver essa música, cara. Momoko. Vai ficar de biquíni, as meninas. A roupa dela vai ser uma roupa muito digna. Eita. O barulho é que estão fazendo reforma aqui perto, então não tem como evitar. Vamos lá, Momoko. Momento de expectativa aqui, Momoko. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De jogo mesmo não tem nada né? Basicamente é só para a gente ver esse menino de biquíni, que também acho que não vai passar disso não. Tudo é um tapa. Tá faltando interatividade aqui né? Acho que é isso meus queridos, espero que tenham gostado, vamos encerrar por aqui mesmo, vamos encerrar agora. Opa, gostaram do vídeo? Dá um joinha para a gente, adiciona os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal, se quiserem ver mais hentai, comente que a gente volta com mais hentai. A imagem aí tá bacana, vamos encerrar numa boa hora inclusive. É isso aí meus queridos, valeu, até a próxima.